Ontem também, pouco antes dessas fotos terem vazado, a internet tinha resgatado um vídeo antigo da Marília Mendonça. Na época ela mandava um recado pro MC Gui, que essa semana aí se envolveu numa baita polêmica de ter sido exposto traindo a noiva no motel com outra, né? Vamos ver? Vamos, claro! Tem o vídeo dela? Pode rodar, vai! Vamos matar a saudade! Oi MC Gui, meu lindo! Um beijo da Marília Mendonça pra você! Fiquei sabendo aqui pelo Galeguinho que você gosta do meu trabalho. Vou cantar um pedaço da música que você gosta, tá bom? E ei, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Ei, tô esperando um show. Viu? Pois é, que coincidência, né? Veio a tona esse vídeo dela falando do MC Gui, mandando um recado pra ele justamente com essa música, Infiel, falando de traição de motel. Ah, isso! E o que a gente quer lembrar da Marília Mendonça, ela que levantava a bandeira das mulheres desse jeito, cantando. É dessa Marília que a gente quer lembrar, alegre, cantando, né? Lembrando o aspecto dela como artista, ela fez shows em todas as cidades do Brasil de graça nas praças. Lembra? Projeto maravilhoso, né? Cantando de graça pro povão nas praças, nas principais praças das capitais desse país. Tia Lili, podemos lembrar um pouquinho dela cantando? Vamos lembrar um pouquinho dela cantando? Vamos matar a saudade? Hoje é sexta-feira? É! Vamos cantar e dançar? Vamos quebrar o protocolo? Vamos quebrar o protocolo? Vamos quebrar o protocolo? A gente tá podendo tudo agora. Solta a Marília aí pra nós, vai! Solta a Marília aí pra nós, vai! Que esteja avisado, se chegar a mensagem, não era eu. Lita, lita! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai, Lita! Você tá em casa também! Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber pedói Pedói falar em bebê Vai, Marília! Bebê era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegarão com volta pra mim Fizeram o quê? Fizeram o quê? Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te pedi Ah, que arame Se acaso de madrugada Desce um cooler de cerveza aqui Vamos fazer um churrasco E colocar na estrada E só fazer o canguru Ferneta Maravilhoso, né? Eita saudade! É assim que a gente quer Isso! E vai sempre lembrar de você Nossa eterna O mal nunca vencerá alguém Jamais, nunca! Jamais, nunca! 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 É isso Vamos